Hoje à noite nós faremos uma mentoria voltada para o projeto O Ritual de Ano Novo Envie uma carta para o Universo com o endereço certo Você poderá se inscrever ainda nesse projeto lindo no terceiro ano seguido onde nós orientamos as pessoas a como mandar uma carta para o Conselho Kármico onde estão os mestres ascensionados da maneira energeticamente correta, vibracionalmente correta Eu vou dar uma mentoria hoje como você usar a lei da atração, como você usar a lei do karma, a lei da causa e efeito as sete leis espirituais de sucesso e uma orientação para você escrever essa carta A Avelina vai ensinar a parte técnica da carta para você mandar para o Conselho Kármico Depois disso você vai enviar essa carta para mim e eu vou corrigir pessoalmente a sua carta deixando ela alinhada vibracionalmente com os seus desejos, com as suas realizações para o ano de 2024 e para a sua vida toda. É um ritual muito poderoso No dia 31 de dezembro nós nos reunimos, queimamos essas cartas dentro de um Conidu com um óleo essencial especial voltado para a sua intenção E Avelina vai potencializar a sua carta dentro de uma placa radiônica para que suas intenções sejam elevadas vibracionalmente Então eu vou fazer daqui a pouco uma live às 12h35 para tirar todas as dúvidas e será a sua chance de participar desse ritual tão poderoso de transformação e conexão com o universo, com os seus desejos, com as suas intenções de realizações Eu aguardo você!